Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa alpe, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alpes pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Fala aí pessoal, tô mais um dia aqui no csgo.net com US$198. Hoje a gente tá mais um dia testando caixas aqui, hoje a caixinha que eu vou estar testando é a caixa do Flado Pard. Ele é um youtuber aí, cara, eu não sei de onde que ele é, mas ele é de fora, deve ser da Europa. Ele tem uma caixinha bem top aqui que chegou aqui no csgo.net, cara, tem muitas que stop. E mano, eu tô com US$200, US$198 aqui, e sem muita enrolação, vamos abrir toda a caixinha desse maluque aí, e vamos ver se vai dar um profitão pra gente, cara. Começamos com uma Dragon King, a caixa dele tem bastante skins diferentes, você não vê muito em outras caixas, velho. Começamos com um profit aí, ó, 7 dolinha a caixa dele, não é tão cara, mas também não é barata. Tem várias skins bem legalzinhas, vamos abrir aí, vamos ver se a gente consegue aí. Essa é a Nike Rich, eu queria ver se a deserto é quanto que é, hein, velho. Hyperbeast, US$19, legal. Cybersecurity, Glasser, tá, prejuízo. 21, profit, uma skin só deu profit. Bora lá abrir esses 200 olhos da caixa dele, vamos ver o que vem pra gente aí, mano. Mano, eu queria muito essa caixa do Rain, cara, deve ser cara essa caixa, hein, velho. Block, Neonor. 1942. Tá, 36, profit. O que vem agora? Monster Mashup. 19. Security. De quantos? Tá, 20. Code Red de 48, beleza, mano, por enquanto estamos com quantos? 233, profitamos ali 30 dólares, quase 40 dólares. Beleza, foi um profit legal, mas eu vou abrir mais dela. Não consegui ver se a caixa... A caixa é boa, mas eu quero tirar a prova geral, tá ligado? Vamos abrir ela até... Ou dá muito bom ou dá muito ruim, cara. Vamos abrir aí, vai. Primeira abertura deu ruim. Segunda abertura, acho que deu ruim de novo, cara. A não ser que a pariteia eu paga. Uma mashup. Deu ruim de novo. Terceira abertura. Deu bom, veio uma Code Red. Code Red salva demais. Mano, eu queria muito essa Luvinha. Arboreal é legal, hein, cara. Contro Panel, 19, mais um. 19, beleza, vamos lá. Western Rebel, Zirka. 24, 1, 12, 2 e 41. 5, 4, 16, 1. 28. Dragon King, Cyber Security. 58 a Dragon King, beleza, mano. Cara, essa caixa, ela tá vindo em algumas skins relativamente normais, com um preço bem bom, cara. 270, cara. Mano, eu vou a última vez, hein. A gente profitou muito. Começando com 190, já estamos com 80 dólares de profit. E, velho, vamos aqui. A última vez aqui. Abrir de novo ela várias vezes. Uma. 1,60. Prejuízo. 11. Prejuízo. Eita, perdemos aqui metade do profit que a gente teve, velho. Tá, velho. Começou da ruim, hein, velho. É aquilo, não existe profit infinito, eu sempre falo isso. 23, 10, 14, 56. Agora profitamos o dobro. Tem que esperar o que a gente perdeu na abertura anterior. Vamos ver aqui agora. Uma faquinha, ficaria feliz. Aquela luva, então, nem se fala, hein, velho. Olha a luva, 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 passe, 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 né, velho. 7, 8, 8, 25, quase. Eita, prejuízo. O que vem agora pra gente? Cyber Security Monster Mashup. 29. 12, 6, 4, 25. Vamos ver agora, o que vem agora para a gente. Cyber Security, Disolate, Exclusive Tomas. 44, beleza, interessante. Interessante. Agora. Mega Industries. Beleza, mano. 24 dólares. Mais uma, vai. Mais uma. Essa é a da luva. Só que não. Essa é a da luva. Só que não. Essa é a da luva. Tá, da Glock. Beleza, mano. Estamos, então, com 260. A gente perdeu um pouquinho do Profit. Mano, é uma caixa relativamente diferente. Ela é um pouco mais cara que a do Saulo. Sem dúvida, a caixa do Saulo fez bem melhor. Mas não é uma caixa ruim, não, cara. É uma caixa interessante. A gente ficou no Profit, pelo menos, ainda. Para que o 50% a gente está com Profit ótimo. 50% do código amigo, mais 15% aí do 65%. Então, mano. Para ter 200 ali, você deposita ali 150. Você ganha 75 a mais. Não, você tem 250, você vai ganhar uns 90 dólares a mais. Então, se eu forçar uns 130 ali, a gente teria mais ou menos 200. Cara, interessante. É, 130 a gente teria um pouquinho mais de 200. A gente estaria ali, então, com 130 a gente teria feito aí 260. O dobro. Mano. Está top. Está top. E, basicamente, velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Basicamente, é uma caixa bem balanceada. Não veio nem drop muito caro, mas nem drop muito barato. Estava elas por elas. Quando a gente perdia, eu perdia pouco. Quando eu ganhava, eu ganhava pouco. Nossa, aqui a gente perdeu muito, velho. Os contratos hoje estão troll. Vou falar para vocês, velho. Vou meter um contrato louco aqui, ó. 77 dólares. É, mano. Os contratos estão troll. Os contratos hoje morreram, hein, velho. 44 dólares. 52. Deu bom esse daqui, mas os contratos estão troll. 30 dólares. Veio 96. Agora deu bom. 39 dólares. Veio. 44. Mano, eu percebi que quando coloca muito item no contrato, dá bom. 12, 50. Veio. 13. 41. Veio. 70. Beleza. É, parece que quando você coloca muito item no contrato, está dando ruim, cara. Os 295 estão saindo com 100 dólares de profit. Então é esse. Esse que eu vou ter que fazer. Vlado, 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 Pard, aí. Nova caixa do site. Então é isso, guys. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau, tchau.